Óculos com inteligência artificial facilita a leitura de pessoas com deficiência visual em Porto Velho. A tecnologia é disponibilizada na Biblioteca Municipal Francisco Meirelles. Imaginem vocês, essa é uma notícia que tem que ser comemorada e tem que ser ampliada também para outros estabelecimentos e para outros municípios de Rondônia. Parabéns, eu creio que é a gestão do município, a prefeitura, né? É, é isso mesmo, Biblioteca Municipal, não é estadual. Você vai ter essa tecnologia para inserir aí essas pessoas que necessitam desta tecnologia. Vamos à reportagem, é prestação de serviços, é pelo social, está tudo aqui na tela da TV Meridional. O André Pereira, de 12 anos, está fazendo aulas de alfabetização em braile, segue os primeiros passos e ainda está conhecendo as letras e formando as primeiras sílabas. E a leitura só é possível para ele através do óculos orgã, já que ele é deficiente visual. A mãe do menino conta que ficou impressionada. Fiquei maravilhada com a situação, e o André também, me empolguei mais, me colocou ele para estudar, vou me cobrar também, esqueci um pouco do meu trabalho, tem que trabalhar também, né? Vou trabalhar junto com ele, vamos abraçar essa causa junto, porque, na mão de Deus, nada é impossível, né? A tecnologia é sinônimo de independência, liberdade, inclusão e autonomia. Os óculos Orkama AI escaneiam e transformam texto em áudio para pessoas com deficiência visual. Duas unidades do óculos são disponibilizadas pela Prefeitura de Porto Velho na Biblioteca Municipal Francisco Meirelles. A Sebastiana Santana é professora e deficiente visual. Conta que esse é um avanço importante. Melhorou a nossa vida, não só a minha, para mim, como profissional aqui, como funcionária da biblioteca, nossa, a minha vida melhorou muito, eu fiquei tão feliz, tão alegre. Para te ter uma ideia, eu tenho um monte de nova escola que eu ainda não lia, eu estava aguardando. Aí eu disse, agora eu vou ler minhas novas escolas e vou dar para as crianças fazer os trabalhinhos, recortar. Na sala de braile da biblioteca, o atendimento ao público é de segunda a sexta, das oito horas da manhã até as nove da noite e não fecha para o almoço. Nesse projeto, nós desenvolvemos várias atividades visando a melhor qualidade de vida da pessoa com deficiência visual, tanto cego como baixa visão. O que nós trabalhamos aqui é alfabetização em braile, orientação em mobilidade, atividade de vida diária e tecnologia assistiva. Atualmente, nós estamos trabalhando com o NVDA e o DOSVOSC, que são os programas mais utilizados. Hoje, nós temos seis alunos frequentando. Os óculos que compõem o projeto, faz o reconhecimento facial, podendo gravar até 150 rostos, 180 produtos e faz leituras de código de barras, cores, dinheiro e horário. Esse óculos Orkan Mayay, ele é uma tecnologia israelense, ele foi uma doação do Estado. Nós ganhamos duas unidades e, assim, ele torna acessível toda a biblioteca. Então, assim, qualquer livro, ele se torna acessível para a pessoa com deficiência visual. Muito bom isso, né? Parabéns ao município de Porto Velho. Atento, justamente, a essa questão da inserção. Precisamos colocar todas as comunidades caminhando em busca do conhecimento. Não podemos criar dificuldade, tem que se buscar a facilidade. Se existe a tecnologia, se tem a condição devida, temos que brigar por isso. E é preciso que amplie também para outros tipos de necessidades. E incentivar a comunidade, de forma em geral, também a visitar este ambiente. A Biblioteca Municipal aqui de Porto Velho, Francisco Meirelles, assim como também outros órgãos que estão aí à inteira disposição da sociedade, quem busca o conhecimento. O livro físico ainda é, sem dúvida nenhuma, muito cativante. Ah, eu gosto do celular, faça a experiência. Acredite se quiser, teve gente que nunca pegou num livro. Por quê? Porque desde quando começou essas tecnologias aí, principalmente o telefone com a conectividade, a galera só quer agora estar na palma da mão. Mas tem que estar na palma da mão também o livro, para você ter uma experiência diferenciada. E aí